Ele quer ver o mundo queimando? Bom, é merecido. Me dá o fósforo. Ideias fortes. Precisam de pessoas fortes. Então vamos. É hora de botar fogo em tudo. Vamos tacar fogo. Vamos tacar fogo. Vamos tacar fogo. Tchau, tchau. 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 Use esse tempo pra praticar um pouco. A luta de verdade é em breve. Soldado inimigo chegando. Inimigo chegando na A.O. Chega de preparação. É hora de mobilizar e lutar pra valer. Puxa da sensibilidade. Vamos se preparar. Falta 3 minutos. Olha quem tá aí. Luz verde, pessoal. Vocês vão pro Warzone. Peguem seus paraquedas e tudo mais. que vão em 3 minutos. Fogo liberado em todas as ameaças. E tomem cuidado lá embaixo. Vamos acabar com isso. Battle Royale. Tchau. O carro está chegando rápido. Mete o pé daí. Pra onde? O que é isso? Alvos da caçada identificados. Acaba com eles. Você está perdendo o terreno. Agiliza! Seu esquadrão entrou na zona segura. 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 Entrega de armamento aliada a caminho. Seu esquadrão entrou na zona segura. Mudou pra caramba, cara. Tá muito legal. É, o 2 eu também não joguei não. Eu fiquei jogando muito DayZ, depois saiu o arma refúgio, eu fui pro arma. Tá muito top o arma, cara. Nossa, tá um jogaço o arma refúgio. Você é doido. Mano, procura saber. É o arma refúgio. Nossa, que jogaço, velho. É um simulador de, simulador de guerra. Já ouviu falar do arma 3? Então, é o arma 3 com grafo em nova direção. É, eu não sei se... Eu não sei se saiu pro S5, né, não? Mas ele tava pra sair pro... É, não. Tô jogando no Xbox. Ele saiu pro Xbox e PC e ia sair agora pro PS5. Acho que já saiu, já. Tem lá multiplataforma. Não. Tem lá تم quebrar. É... É... É aí... É simbola... é... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gás a caminho